e aqui hoje dia hoje dia 6 de setembro de 2020 estou aqui em santa amada imperatriz aqui na minha casa aqui capturando uma imagem de tucanos aqui tucanos aqui nas árvores próximo a minha casa santa amada imperatriz santa catarina dando zoom aqui com a câmera para ver distante ver aqui o nosso zoom quem pode dar o zoom aqui 14 vezes estão aqui é aumentar o zoom seis vezes dez vezes dois voaram e mais uma linha e aí